A Bíblia é uma coletânea divina, possui sessenta e seis livros, mil cento e oitenta e nove capítulos, trinta e um mil cento e setenta e três versículos, setecentos e setenta e três mil seiscentos e noventa e duas palavras e três milhões quinhentos e sessenta e seis mil quatrocentos e oitenta letras, isto dependendo do tipo de tradução. No Antigo Testamento há trinta e nove livros, novecentos e vinte e nove capítulos, vinte e três mil duzentos e quatorze versículos, quinhentos e noventa e dois mil quatrocentos e vinte e nove palavras e dois milhões setecentos e vinte e oito mil e cem letras. No Novo Testamento há vinte e sete livros, duzentos e sessenta capítulos, sete mil novecentos e cinquenta e nove versículos, cento e oitenta e um mil duzentos e cinquenta e três palavras e oitocentos e trinta e oito mil e trezentos da letras.